Bom dia, bom dia meu povo, vamos aqui para montar mais um vídeo para vocês aí, pedindo logo aí a vocês, quem não for inscrito se inscreva aí, deixa o joinha, compartilha aí com os parentes, familiares aí, a turma que gosta de pescar, é isso aí, vamos partir para mais uma pescaria aqui, novamente, essa barragem abençoada aqui, a barragem do Iumas, muito peixe, muito peixe mesmo, vamos lá, vamos ver se vai dar certo, não esquece, deixa o seu joinha, se inscreve aí e compartilha o vídeo, vamos botar o canal para crescer, e lembrando que eu não gravei mais vídeos fazendo a tarrafa, porque a turma não gostou muito não, não teve visualização, aí o que acontece, eu não estou mais gravando não, mas está sendo feita, ela está quase pronta já, peço aí a compreensão de vocês aí, nessa parte aí, mas se alguém quiser aí, que eu faça algum vídeo fazendo ela, aí só é deixar aí nos comentários aí, que eu vou lá e vejo, se tiver uns comentários aí bons aí, que aí eu vou, e dou início lá nela de novo, mostrando para vocês, ela já está grande já, já está com oito a nove palmos já, já está quase finalizada, para, estou louco para sortear ela, para ver quem vai ser o sortudo que vai, que vai levar ela, porque a tarrafa é top, é joia, coisa boa, valeu, deixa eu vir para aqui em modo só, aqui vai pegar melhor, primeira entradazinha aí, olha, olha, esses aí vão comer pirão, margem, tá agora, vou comer o pirãozinho aqui, só de primeira, é o produto do bom, e aí Amém. 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 Adio achou foi? Aí o peixe está deitado indo para a doore. É porque você tem que entender Um dia é do peixe Outro é do pescador Outro é do peixe 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 Outro é do peixe